Estamos na Praça da Piedade, na cidade de Salvador. E nesse vídeo eu vou contar um fato que ocorreu nesse local que resultou na morte de quatro mártires da Conjuração Baiana. Uma revolta popular do período colonial do Brasil. Isso nos anos de 1798 e 1799. Mas antes saiba que eu sou o João Sousa, sou fotógrafo e produzo fotos e vídeos para agências de estoques. O nome desse espaço aqui é VDS, que significa Viver de Estoque Fotografia. Por aqui falamos de fotografias, vídeos e também de outras corsetas mais. Se você quer saber o que se passa nessa comunidade, já se inscreve nesse canal. E se curtir nosso conteúdo, deixa um like para o algoritmo do YouTube entender a relevância desse conteúdo e indicar para outras pessoas assistirem. Mas o negócio é o seguinte, esse local é o centro da cidade de Salvador. Mais precisamente, na Praça da Piedade. E aqui foram mortos por enforcamento os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, Lucas Dantas do Amorim Torres e também os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus Nascimento. Eles foram apontados como os líderes da conjuração baiana, também denominada Revolta dos Alfaiates e recentemente chamada de Revolta dos Búzios. Depois de suas mortes, os corpos foram esquartejados e pendurados em praças e ruas da cidade. Pois bem, vou contar essa história direito com a imagem de locais onde os fatos ocorreram. E para isso, vamos visitar alguns locais aqui na cidade. E o primeiro que quero mostrar é aqui mesmo em frente à Praça da Piedade. Essa é a Rua da Forca, nessa rua que os condenados passavam para ser enforcados na praça. Mas por qual motivo aconteceu essa revolta? A conjuração baiana foi um movimento popular que defendia a independência do Brasil do domínio de Portugal, com a implantação de uma república e também buscava o fim da escravidão. Os motivos que levaram esse movimento foram a extrema pobreza e a desigualdade social. Os líderes queriam a diminuição dos impostos com liberdade de livre comércio e abertura dos portos, além de um salário maior para os soldados. Esse movimento era formado por pessoas de profissão mais simples, como sapateiros, bordadeiros, alfaiates, soldados, além de ex-escravos. A conjuração baiana teve grande influência de ideais da Revolução Francesa, que defendia a liberdade, fraternidade e igualdade. A conjuração ganhou força após os processos de independência de colônias do continente americano, como a dos Estados Unidos e Haiti. E também teve influência na Inconfidência Mineira. Mas vá vendo no que isso vai dar. Só para você entender, no ano de 1798, o nosso país era uma colônia governada pelo rei de Portugal. As coisas lá não estavam boas. E por aqui a coisa estava feia mesmo. Na Bahia, a população estava revoltada, desde que foi decidido que Salvador deixaria de ser a capital e que Rio de Janeiro seria o novo local central da colônia. E com isso, os recursos passaram a ser menores. Havia carência de alimentos e os impostos cobrados eram altos para a população, o que acabou culminando nessa revolta. Durante a distribuição de panfletos, com a propagação dos ideais da revolta, alguns integrantes foram presos pelas tropas do governo. E esses presos delataram seus companheiros. Esse aqui é o Dique do Tororó. Naquela época, esse local era conhecido como o Dique do Desterro. Foi aqui que Lucas Dantas havia marcado um encontro para dar seguimento à revolta com os demais integrantes. E aqui foram surpreendidos pelas tropas do governo e foram presos. A revolta, que pretendia surpreender o governo, acabou falhando com os líderes presos e condenados. Além de Luiz Gonzaga, Lucas Dantas, Manuel Faustino e João de Deus, outros 29 integrantes da revolta foram presos e tiveram suas condenações mais brandas. Brandas, mas nem tanto. Os escravos, por exemplo, receberam cada um 500 chibatadas publicamente no Pelourinho e foram depois conduzidos para assistir a execução dos sentenciados à pena de morte. Os seus senhores foram obrigados a vendê-los para fora da capitania da Bahia. Já o jornalista Cipriano Barata, que também participou da revolta, foi detido em 19 de setembro de 1798 e cumpriu pena até janeiro de 1800. A forma violenta como a coroa portuguesa puniu os participantes da conjuração, demonstrou sua intolerância contra qualquer revolta em relação ao sistema colonial. Mesmo com a repressão, o movimento lançou semente para outras revoltas separatistas que teriam a cidade de Salvador como cenário. Mas isso eu vou contar em outros vídeos aqui no nosso canal. Tá feito o nosso registro, espero que tenha gostado. Nosso canal conta com apoio e carinho de cada um que assiste nossos vídeos. Se você quiser e puder contribuir, tá aí nossa chave de pix, deixa aí um café. Qualquer contribuição é super bem-vinda e você pode fazer um valeu demais também. Agora você pode contribuir também deixando seu like, que é uma imensa ajuda. Dessa forma o YouTube entende a relevância desse conteúdo e indica para outras pessoas assistirem. Se quiser falar comigo, tá aí meu Instagram. Mas agora é hora de voltar para a nossa Home Point. Eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo.